Opa! Dicas do Rudimar. Lembre de deixar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo que faz muita diferença para o canal. Isso para você também que aí você vai chegar mais, vai ganhar mais vídeos explicativos que nem eu vou fazer agora sobre bucha e parafuso. Qual é o parafuso que eu uso na bucha 8? Aqui eu tenho uma bucha 8 de plástico. Plástica não é de nylon, não é de plástica, tá? Bucha comum. Qual é o parafuso que a gente usa nela? Aqui eu tenho um parafuso 4 por 50. Vamos ver se fica melhor lidar assim. Aqui eu tenho um parafuso 4 por 50 e esse parafuso ele cabe bem dentro da bucha, tá? Prende bem ela desde que o buraco no tijolo seja justinho, se fique bem firme. Aí ele pega bem, tá? Se tu quiser fazer um, pendurar um quadrinho, sem problema nenhum. Ele não tem problema de escapar, tá? Um detalhe também que tem que ser colocado é a bucha, porque a bucha abre assim, né? Nunca ela abre assim. Pode ver que tem aqui onde ela abre aqui assim. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Aí. Ela abre assim, ó. Tá? Então, essa abertura dela, tu tem que computar porque ele vai abrir. Então, se for só para puxar para baixo, bota a bucha assim com a abertura para cima, tá? E aí tu vai pendurar o quadro sem problema nenhum. Mas tem mais outros parafusos aqui que eu uso normalmente. Existe o parafuso, esse aqui, esse que eu usei aqui é o 4 por 50, tá? Como é que tu vai botar o 4? É a grossura dele, a espessura. 4 milímetros por 50 milímetros de comprimento. Como é que a gente vai usar esse aqui? Quando vai ficar uma coisinha pequena, que ele tem que ir até o fim da bucha, tá? Então, tu pode botar com uma cantoneirinha assim, que só tem isso aqui de cantoneira, ele vai até mais um pouco e firmou, tá? Se tu vai usar uma madeira para firmar ele, olha quanto é que ele fica na madeira aqui, ó. Ele vai pegar só um pouquinho da bucha, então ele não vai firmar. Então, vamos ter que pegar um parafuso mais comprido. Esse aqui é o 4 por 50, eu tenho aqui o 5 por 60. 5 por 60 ele é mais grosso, funciona melhor para sustentação da bucha. O buraco pode ser um pouquinho a coisa mais louco aqui assim, que ela vai abrir a bucha de tal forma que vai firmar, tá? Funciona muito bem. Quando não firmou esse aqui, tem o 6 por 60. Ele é bem mais grosso, é 6 milímetros de espessura aqui assim, ó. Ó, puxa 8 e ele é 6, mas ele encaixa certo, ó. Ele vai dentro da bucha. E aí, pode ver que ele fica bem mais duro para apertar aqui, porque ele abre bem mais. E depois disso, nós temos ainda esse aqui, que é o 5 por 70. Quando tu precisa de um espaço mais longo, de fixação, ó, funciona muito bem. Quando tem uma grossura aqui de madeira para colocar antes dele, um nicho, por exemplo, tem madeira atrás, e tu vai fixar ele. Ele fixa bem. E esse primeiro estágio da bucha aqui, assim, ó, ele é um estágio louco. Não tem nada, ó. Não pega nada de rosca. Então, esse estágio aqui não pega nada. Por isso que os parafusos, a gente vem com esse pescoço aqui, assim, que a gente chama, pescoço dele sem nada de rosca. Porque ele pode vir até aqui sem problema nenhum, que ele não vai pegar nada desse aqui. E aí, fixou bem ainda. Tá? Então, temos mais ainda o parafuso, um que eu uso raramente, mas às vezes acontece se você precisar usar, botar duas, três buchas no buraco, pegar lá no fundo. É o parafuso 100. Esse aqui é 6 espessura por 100, por 10 centímetros de comprimento. Funciona muito bem também. É isto. Um abraço a todos. Lembre-se de deixar o joinha. Ativa o sininho lá, para receber logo esses vídeos aí. Um abraço.